Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, trazendo aí muitos veículos novinhos em folha, a Catedral está se desfazendo, está vendendo aí outros ônibus que ela não está utilizando mais, ou seja, ela colocou à venda mais de 50 ônibus LD e DD, G7 e também G8, com preços a partir de 670 mil. Veículos da Catedral Double Decker e Low Drive das linhas G7 e G8 da Marco Polo estão disponíveis com diferentes configurações e chassis de marcas renomadas. Essas e outras notícias vocês vão ver aqui neste vídeo após a vinheta. Solta aí! Meus amigos, antes da gente começar esse vídeo, vou deixar aqui na tela para vocês a minha chave Pix, para você que tocar no seu coração, se Deus tocar no seu coração, para me ajudar no meu tratamento de saúde, conforme vocês sabem, eu estou com problemas seríssimos de saúde, precisando comprar remédios caríssimos, fazer exames que no SUS demoraria um ano, um ano e meio, e eu não posso esperar todo esse tempo. Então, se tocar no seu coração, se você se sentir à vontade em fazer uma doação para mim, para mim poder continuar com o meu tratamento, o Pix é esse que está aparecendo na tela. Desde já, eu agradeço a todos vocês e que Deus os retribua em dobro. Pessoal, vamos aqui à matéria, então, do portal Ônibus e Transporte, porque a Aviação Catedral, ela compra, mas também vende ônibus, tá? Ela está trazendo aí vários veículos novos, bonito pra caramba, confortáveis, mas colocou à venda 50 veículos. A Aviação Catedral, conhecida pela constante renovação de sua frota e por operar com uma das mais novas e qualificadas do Brasil, anunciou a venda de mais de 50 ônibus. Os modelos disponíveis incluem Low Drive LD e Double Decker DD, todos das linhas G7 e G8, da fabricante de carrocerias Marco Polo, com chassis das marcas Volvo, Scania e Mercedes-Benz. Os veículos da Catedral, à venda, foram fabricados entre 2017 e 2020, com exceção de uma unidade mais antiga, de 2012 e 2013. Esses ônibus são ideais para empresas que buscam expandir ou modernizar suas frotas, oferecendo uma excelente relação custo-benefício, dado o estado de conservação e tecnologia avançada de cada veículo. Os ônibus estão disponíveis em uma ampla gama de configurações, adequando-se a diferentes necessidades do mercado de transporte rodoviário de passageiros. As opções incluem, desde veículos com capacidade de 35 até 60 lugares, com diferentes combinações de leito, semi-leito e cama. Então, confira aí na tela quais são os modelos que estão disponíveis para venda. Double Decker de 35 lugares, 18 cama e 17 leito, 4 eixos. Double Decker de 38 lugares, leito e cama. Double Decker 43 lugares, leito total. Double Decker 52 lugares, 40 semi-leito e 12 leito. Double Decker 58 lugares, 46 semi-leito e 12 leito. Double Decker 60 lugares, 48 semi-leito e 12 leito. Double Decker 46 lugares, leito total 4 eixos Low Drive ULD 48 lugares, semileito total Low Drive 28 lugares, 5 camas e 23 leito Essa variedade permite que as empresas adquirintes ajustem sua operação conforme as demandas do mercado Seja para rotas de longa distância com maior conforto ou para trajetos de médio porte com maior número de assentos O preço e o contato Bom, os valores dos ônibus variam entre R$ 670 mil e R$ 1.750 mil Dependendo do modelo e da configuração escolhida Para obter mais detalhes sobre as especificações dos veículos ou para efetuar a compra Os interessados devem entrar em contato com Júlio Barbosa pelo WhatsApp no número 21, o DDD 983007550 A venda é feita direta pela aviação catedral, sem intermediários e comissões por fora Com essa oferta, a aviação catedral reafirma sua estratégia de modernização constante Permitindo a renovação de sua frota e ao mesmo tempo oferecendo ao mercado veículos de alta qualidade Então, vocês vão conferir aí agora na tela os ônibus da catedral que estão à venda Olha só as fotos por dentro e por fora dos veículos Olha, são cada veículo bonito que eu vou falar Quem adquirir esses ônibus vai estar bem na fita, viu? Então é isso aí, pessoal Por hoje é só, meu muito obrigado a todos Muita paz, muita luz Que Deus abençoe cada um de vocês Uma excelente semana A gente se vê por aqui Tchau, pessoal